MÚSICA 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 E aí Não pisou a bala em pena Passe bu vida ali em pupus O matalimare a dar uma sangue O destino e fute O se chega a papaga tudo Cabujum da boutira buple Ser humano bali pena Cano perre tempo Cano da na mundo Ser humano importante Cano perre tempo Cano da na mundo Ser humano bali pena Cano perre tempo Cano da na mundo Cidia Bayou Dalo mais alto nível Julio Boonez Peve For all my boys around the world Rajiv felt like a boss Ali Brother Charles World Effect Amaricudo, Amaricudo, Anilisante, Carreira Oh, oh, Nya Popo Oh, oh, Nya Popo Oh, oh, Nya Popo Oh, Nya Popo Si bu tempatu kudimonyo, ayo, oh, oh Si bu ta pensa ansona misterium, a gastrimonia Si bu destino infutiz, ayo, oh, oh Opiso wa bali pena, pensa na futuro Kwa si chiga pa paga tudo, kabujumda bukira buple Hey, ayo, oh, oh Nya Popiso wa bali pena Kwa si bu vida li popos Kwa mata li mares darma sangi Kwa destino infutiz Kwa si chiga pa paga tudo, kabujumda bukira buple Hey, ayo, oh, 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 ser humano bali pena Kwa ni perdi tempo, kwa noranamundu Ser humano importante, kwa ni perdi tempo, kwa noranamundu Ser humano bali pena, kwa ni perdi tempo, kwa noranamundu Pobô Nya Tera Oh, oh, Nya Popo Oh, oh, Nya Dera Oh, oh, Nya Popo Oh, oh, minha povo Oh, oh, minha povo Oh, oh, que me ouvir Ai, ai, minha terra Oh, 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 oh